Imagine um belo coctel que mistura na sua composição uma boa cachaça e um belíssimo rum. No capítulo de hoje eu apresento para todos vocês como elaborar nas suas casas pinga colada. Solta a vinheta e vamos. Convite! If you like piña coladas, get in count in the rain. Bem-vindos meus amigos e amigas a Quiacote Channel, muito prazer. Eu sou Puma Ricardo, foi em salida e vocês com certeza já perceberam que meu negócio não é a música. A gente tenta e se diverte. Amigos e amigas, no capítulo de hoje eu apresento para vocês uma deliciosa receita, variação de um coctel que eu amo de paixão chamado piña colada. E até é caráter hoje para vocês. Gente, piña colada é um coctel fantástico, tá? Sempre e quando se é nas proporções e medidas feitas da maneira correta, porque o que vocês vão encontrar muito na internet é uma porcaria de piña colada cheia de leite condensado e em muitos bares se faz assim. E, sério, isso não é nem perto uma piña colada que você poderia encontrar pelo mundo, tá? Hoje teremos variação então de piña colada. Não uma piña colada qualquer. Teremos uma variação com cachaça chamada pinga colada. Espero que vocês gostem. Vou te dar alguma dica para que você possa adaptar alguns ingredientes, talvez, tá? Pode ser provável que você tenha que adaptar uma outra coisa, mas eu gostaria muito que vocês experimentem essas variações e que também experimentem uma boa piña colada que, se bem feita, é deliciosa e perfeita para curtir um dia mais quente. Talvez não está tão quente quando você esteja assistindo esse vídeo, mas já aguarda essa dica aí para o verão, tá? Precisaremos de nosso liquidificador e já em nossa receita começaremos com essa belezinha aqui, rum kraken, tá? Utilizaremos em nossa receita 30 ml de rum kraken. Aí você já vai começar. Puma, eu não tenho esse rum na minha casa. Deixa eu te dar uma dica aqui já. Porque o rum kraken vai me trazer esse toque especiado, toque de baunilha que vai ficar muito bom no seu coquetel. Se vocês não tem o rum kraken, aqui está a solução. Utiliza o bacardi ouro ou um havana ouro que você tenha e você vai colocar duas gotinhas de baunilha aqui no preparo. E aí você já vai resolver. Claro, kraken é kraken, bacardi é bacardi e havana é havana. Mas já é um bom direcionamento para você fazer aí na sua casa, tá? Então, tchau bacardi. E aqui vamos com cachaça embelecida. Nesse caso aqui da Santo Grau, cachaça Pedro Ximenez, também 30 ml, tá? Puma, não tem essa cachaça. Calma, faz com sua cachaçinha aí. De preferência, sim. Aqui eu te recomendo que de fato uma cachaça embelecida, tá? Vamos utilizar apenas 10 ml de amaro italiano chinado. 10 ml. Tá? E que mais, que mais, que mais? Bom, e agora vamos aos outros componentes da nossa receita. Tenho aqui separado... Cadê? Que esse aqui é de decoração. E esse aqui é de decoração. Tenho aqui separado uma fatia de abacaxi fresco, tá? Importante que seja abacaxi fresco. E é um dedo, tá? Um dedo aí, tipo, pensa no abacaxi, bem maduro. O segredo de uma boa piangolada é o abacaxi bem maduro. Pensa num dedo, corta, limpa, né? Tira a casca e pronto. Cortadinho aqui, pá, dentro. Tá? Utilizaremos também 30 ml de leite de coco que coloquei nesse recipiente aqui que fica mais fácil. 30 ml de leite de coco. Puma, tenho só o creme de coco, pode? Pode. Utilizaremos aqui também um pouquinho mais doce, um pouquinho menos doce. O abacaxi estava bem maduro. É 20 ml. Nesse caso aqui de xarope e açúcar demerara. Tá? Xarope e açúcar demerara estão na composição. E utilizaremos também, essa aqui é mais opcional, 20 ml de água de coco. Dessa maneira, já temos pronto a base do nosso preparo. Deixa eu colocar a decoração aqui de volta. E nesse momento que você aproveita para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas que gostam de uma boa coctelaria, mas estão cheios de drink doce, não tira o drink doce da cabeça, apresente no nosso canal. Tá? E agora seria fazer uma massa e ligar o nosso liquidificador. Então, puxa o liquidificador para cá. Já está tampado isso aqui, boa. E primeiro a gente vai misturar sem perinha de gelo, tá? Só misturar bem até incorporar todos os ingredientes. Incorporou tudo, você percebeu que já não tem nenhum pedacinho de abacaxi aí se quebrando no meio. O que a gente vai fazer? Trazer o nosso copinho para cá. Pegar um macerador, tá? E aqui eu vou te dar uma dica. Você vai pegar os perinhas de gelo com a mão mesmo. Eu tenho uma parte de gelo aqui, mas só deixa eu mostrar o que eu vou fazer para vocês, tá? Pega... Vou puxar aqui para o lado que eu acabo me assumindo atrás do negócio. Pega o gelo e quebra, tá? Quebra o gelo antes de você colocar. A maminha está limpa, tá? Por qual motivo? Lembre-se que as aspas do liquidificador têm uma vida útil e a gente não quer destruir elas. Então eu te recomendo que você quebre as perinhas de gelo, que aí vai ajudar a não ter uma fricção muito grande e que com essa fricção você possa acabar quebrando. Limpa a mão depois, né? Possa acabar quebrando as aspas do liquidificador, tá? De cuida do liquidificador. Se você trabalha num bar, você tem que cuidar das coisas no seu bar. E na sua casa não é diferente. Cuide de tudo, tá? E agora sim, a gente vai parar. Nos sobreparou quando paremos de escutar as perinhas de gelo se quebrando. Nessa hora que você fala, uhuuu, tá lindo o coctel. Prontinho. Deixa eu já pegar aqui meu canudo. Cadê canudo? Canudo, canudo, canudo. Aqui. Prontinho. E já podemos trazer aqui nosso copo e podemos proceder a servir nosso preparo. Deixa eu ver se está bem posicionado. Está. E agora seria apenas servir. Bem cremoso, bem consistente. Já fiz logo duas porções, já fizemos aqui um pedacinho de abacaxi. Decoração mais simples hoje. Decoração mais simples hoje. Um pedacinho de abacaxi aqui do lado. Vamos utilizar também duas folhinhas de abacaxi. É importante que vocês cortem a... As espinhos, os pequenos espinhos que tem a coroa da abacaxi está importante demais. Vou colocar aqui ao lado. Eu vou colocar junto para não cair. Estou aqui. Estou aqui. Aqui. E dessa maneira me ajuda a segurar o espetinho. Deixa eu só melhorar essa parte aqui. Pronto e pronto. Está vendo? Pequenos detalhes, gente. Pequenos detalhes para deixar nosso coctel bem, bem bonito. Para finalizar, temos aqui nosso ralador, noz moscada e também um pouquinho de canela. Então, um toque de noz moscada aqui por cima. E um toque de canela também aqui. Prontinho, meus amigos e amigas. Dessa maneira, a gente consegue uma linda e deliciosa pinga colada para todos vocês que possam aproveitar, curtir e experimentar esse lindo preparo. Pode adaptar um pouco mais ao seu sabor, sempre, ao seu perfil de sabor. Opa, canudinho. Seria só colocar um canudinho aqui, tá? Canudinho bonito. Só colocar um canudinho aqui, que dessa maneira vocês conseguem ter essa belezinha de coctel, tá? Meus amigos e amigas! Obrigado por me acompanhar. Não se esqueça que podem nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes no Instagram. E também você pode nos encontrar no Facebook. Se você utiliza a plataforma TikTok, você pode me encontrar lá também como arroba.puma.coctel, tá? E se você chegar até aqui, muito obrigado mais uma vez por seguir e acompanhar nosso trabalho. Aproveite e se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Está aqui um coctel delicioso para você aproveitar e sempre utilizando cachaça, tá? Apresentaremos mais coctel com cachaça aqui no canal. Tem alguma recomendação de conteúdo, quer ver alguma coisa específica? Coloca aqui, que assim a gente fica sabendo se programa e apresenta para todos vocês. Gostaram dessa pinga colada? Então aguarde, aguarde, que no próximo vídeo você vai ver uma variação padrão FIFA. Animal desse preparo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve, em um próximo capítulo, aqui no Cocktail Channel. Um beijo, um abraço virtual e nos vemos na próxima vez. Tchau!